Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Soares, bem-vindo ao meu canal. Curta, compartilha se você gostou no final do vídeo, agora. Clica, aperta no like aí pra chegar aí mais gente aí. Vou falar sobre amplificador de som ambiente, esse é o meu curso Viver de A.V. Vamos lá. Amplificadores de som ambiente, o que você precisa saber? No mercado hoje, vamos falar de tamanho, tá? A gente tem compacto, temos médio e temos padrão. Temos padrão e padrão rack, que vem com a linguetinha. Então depende do que você vai fazer. No tamanho, a gente tem a utilidade, tá? No compacto, vamos falar que a gente trabalha de 4 a 12 caixas, simples. Na verdade, 2 a 12 caixas, coisa simples, tá? Loja de roupa, sabe? Lojinha, restaurante, simples, tá? Coisa simples, coisa pequeno porte, tá? Pequeno porte. Tá bom? No compacto. Então isso aqui no 1. Tá bom? Então utilidades, tamanho. No 2, no tamanho médio aqui, tamanho 1, né? No 2, a gente tem, a gente já pode usar assim pra pequenos auditórios, tá? A utilidade. Pequenos auditórios. Aí você tem de médio porte até de 2 a 24 caixas, tá? Então a utilidade, pequenos ambientes, pequenos auditórios, restaurantes médios, tá? Então, vocês já tem que ir pra um amplificador médio. Eu tô falando tamanho porque tudo tem a ver com o amplificador dentro e tudo. Aí temos o padrão rack, tá? Aí no padrão rack, a utilidade, aí já tem no padrão, né? Padrão e padrão rack. No padrão, aí a gente já tem já a linha profissional, tá? Linha profissional. Na linha profissional a gente já tem 1, 2, 3, 4 ambientes. Temos alta potência, não sei se dá pra ver com o vídeo aqui. Alta potência, tá? Nesse aqui padrão, então tem bastante fator. E no padrão rack, que é o 4, a utilidade dele já é infinita, tá? Alta potência, tá? Sistemas de 100 caixas, tá? Do que você precisar aí. Então, os amplificadores são esses. As utilidades são infinitas, tá? Hoje, nesse vídeo, eu só coloquei esse negócio do tamanho, mas nesse vídeo eu vou falar sobre o compacto, tá bom? O que dá pra gente fazer com o amplificador compacto. E aí segue a gente no canal que... Aí eu coloco os outros aí, tá bom? Se inscreve aí no canal que a gente coloca os outros. Só tenho uma pincelada aqui. Então, hoje eu vou falar sobre o amplificador de som ambiente, o compacto, ó. Tá? Quando você vai comprar um amplificadorzinho de som ambiente, você tá querendo o preço, ou você tá querendo o tamanho e tudo, pelo ser pequenininho, pra linha de som ambiente, tá? Tem uma linha som ambiente e tem uma linha som residencial, tá? O som ambiente, ele vai tanto pro auditório, quanto pra lojas, né? É som ambiente comercial mesmo, tá? O residencial é um outro tipo de utilização. Então, vamos lá. No compacto, a gente tem volume final, que a gente chama de master. temos equalização, tá? E que... Aí a gente tem, geralmente, um G de grave e um A de agudo. Às vezes tá em inglês, tá, gente? É... Bass e... Tribble. Tribble. Não sei o meu inglês, é aí, me ajude aí. Então, grave e agudo, tá? Que é equalização, agudo, vai subindo, lá em cima, lá, aquele brilho, aquela som ambiente passarinho. Grave é mais batida e tudo. Lembra que se você não entende de som, tem um sorrisinho que chama o linear. Geralmente, no botão que você mexe aqui, tem um botãozinho no meio, ou às vezes tem um zerinho aqui em cima ali. E aqui mais 15, e aqui menos 15. Então, você tá tirando ou tá aumentando. Mas sempre o zero, o zero é o linear, tá? O zero é... Entrou, saiu, o som é pra ser já gostoso ali, entendeu? Você pode dar uma melhorada no agudo grave, dependendo dos alto-falantes. Mas se os alto-falantes forem bons, e tudo que você colocar for bom, é só sorriso, o som é bem gostoso. Temos a entrada de mic, tá? Que é pra você fazer uma pequena locução, uma chamada de áudio, que sabe que a locução é uma chamada ativa, tá? Então, você, o seu cliente, o seu espectador sempre vai ouvir. Então, é bem legal você ter um microfone no ambiente. De preferência, sem fio, tá? Pra esse tipo de uso. Ele funciona cabeado, mas hoje, na tecnologia que a gente tem, o sem fio hoje é melhor, o resultado é melhor, mais fácil de operar, e a qualidade. Você tem o volume, né? Esse é o volume. E aqui você tem o P10, tá? Que é a entrada. Entrada de mic, tá bom? E geralmente temos dois compactos, tá? Tem um compacto que é só isso, que é o volume máximo. Agora vamos explicar. Por que que é esse volume máximo? Desculpa. Tem aqui o volume auxiliar. E no painel traseiro do equipamento, ele tem RCA, tá? Um parzinho, sabe? Aquele plugue RCA preto, desculpa, vermelho e branco. Aquele pluguinho RCA, que todo mundo conhece, que vem das Vitró, então ainda usa até hoje pra entrada auxiliar, tá? Tem alguns que usam P2, que é aquele de fone de ouvido. Então, dependendo do equipamento aí, a entrada é auxiliar P2, fechou? Essa entrada geralmente é traseira, tá? Mas, dependendo do fabricante, ele pode pôr na frente aí. Então aqui a gente tem a entrada P10 do microfone, geralmente é na frente, tá? Porque o microfone ele desencara como é uma coisa esporádica, tá? E pode ser que tenha atrás também, mas geralmente o P10 é na frente. O auxiliar geralmente é atrás, tá? Do RCAzinho. Então aqui a gente tem o volume, aqui temos a entrada física do P10, e aqui a gente tem o volume do mic, tá? Aí por que que você tem esse volume máximo? Porque você pode mixar o volume do auxiliar com o mic e controlar aqui, ó, no final, tá? Por isso que ele é um volume master, tá bom? Então esse geralmente é um amplificador compacto, ele só tem um volume, tem uns que tem dois volumes finais, tá? Depois a gente vai falando sobre isso daí. E tem o compacto com player, tá? Então ele tem aqui um S... Opa! Depois que eu vou escrever o BS, tá achando que é... Que é... O hospital do governo. USB, tá? Esse USB, tá? Tem cartão de memória, e geralmente ele tem hoje agora Bluetooth, tá? Que é a conexão, pra quem não sabe, é a conexão entre o celular e o amplificador ou um notebook, tá? Que tenha Bluetooth. É difícil. Mas os novos aí já tem. Então assim você pode conectar o seu Bluetooth no amplificador compacto. E agora também tem as TVs, mas tem muita incompatibilidade, que também tem saída Bluetooth. Então isso aqui é uma interrogação se vai funcionar. Em todos os lugares que eu tento, às vezes funciona, a hora não funciona, não reconhece pelo... Porque as TVs são feitas para as empresas de grande porte. Então isso é que protocolos. Esses amplificadores não, são mais simples, tá? Então às vezes não funcionam, ou às vezes eles fazem um Bluetooth que só funciona com o Bluetooth da própria marca. Então tem um monte de fator. Então basicamente, o amplificador compacto é isso. Então você tem o amplificador, só o amplificador cru, e tem o amplificador com o... esse player aqui, tá? Player. Aí todo amplificador que tem player eles se chamam de receiver, tá? Então você pode comprar como amplificador ou como receiver. Quando ele não tem o player aqui, que ele toca FM, rádio... Ah, desculpa também, às vezes tem uns também que tem FM, tá? O FM toma muito cuidado, não sai xingando o fabricante, porque o FM você precisa de um lugar bom para tocar rádio. Às vezes você quer comprar um equipamento que tem FM, você não escuta rádio em lugar nenhum na sua casa, realmente rádio nem pega, só pega rádio pirata, então a FM vem aquela chiadeira, você acha que o amplificador é ruim, mas na verdade é FM. Então muito cuidado com o FM, tá? antes de sair reclamando. Então assim, quando você tem um amplificador sem essa parte aqui, sem esse player, ele é um amplificador de som ambiente. Quando ele tem um player, ele pode ser um amplificador com player, depende do Flávio Clante, mas ele pode ser vendido como receiver, então se você for comprar ou for oferecer, você pode dar esses dois tipos de nome. Beleza? Esse eu só queria falar, esse é o amplificador compacto, tá? A utilização dele é simples, tá? De duas a doze caixas, tá? De duas a doze caixas, mas é coisa simples, tá? Um restaurante, tá? Um cliente que precisa do som ambiente pra melhorar a qualidade do ambiente, mas não é nada demais, entendeu? E também depende do orçamento que o cara tem pra gastar com isso aqui, entendeu? De duas a doze caixas, tá? O ideal de duas a quatro caixas, no máximo, de doze caixas, é aquele som bem baixo mesmo, porque som ambiente não é alta potência, né? Lógico, na maioria dos casos. Hoje mudou muito a concepção do som ambiente, hoje os volumes são bem altos, vai mudando a concepção. Antiga, quatro, cinco anos atrás o som era bem baixo, hoje agora os som ambiente são mais altos, tá? Então depende muito. Então esse daqui, esse vídeo é pra falar sobre o amplificador compacto, espero ter te ajudado aí. Segue no canal que a gente explica depois como liga, como faz pra ligar em duas, dez caixas, quatro caixas, quarenta caixas, beleza? Valeu, eu sou o Thiago, não esquece de curtir aí se você gostou.